A polícia militar recebeu através do telefone 190 uma solicitação de que um roubo teria acontecido ali no Dauri Riva. A informação foi repassada para a viatura diária que se deslocou até ali o bairro do Dauri Riva. No momento que entraram numa rua, assim que a guarnição virou a esquina que adentrou a rua, um menor de idade que estaria perambulando por ali teria jogado alguma coisa. A guarnição avistou esse movimento, ele jogando alguma coisa, saiu correndo e gritando. A polícia, a polícia, a polícia, e adentrou numa residência. Um dos policiais da guarnição foi até o local onde ele teria supostamente se desfeito de alguma coisa e conseguiu encontrar uma pequena porção de substância análoga, a pasta base. E dentro da residência conseguiram fazer a detenção dele e mais uma pessoa que estaria dentro da residência também, com várias passagens pela polícia. Os dois foram encaminhados até a delegacia municipal, onde nós vamos procurar o Cabo Lúcio para dar mais informações. Deslocamos hoje, em posse de uma denúncia anônima, até a rua projetada X, onde essa informação nos indicava uma residência, de uma pessoa onde, segundo ela, seria conhecida pela prática de tráfico de entorpecentes. E que, inclusive, recentemente, ele saiu do presídio, onde estaria cumprindo pena em Barra do Búrgastro. Quando chegamos em frente à residência, um menor saiu correndo e arremessou uma certa quantia de droga. E, na busca, localizamos entorpecente e essa pessoa a qual estava sendo denunciada. Então, mediante a situação, tanto o menor como ele, foi encaminhado aqui para a delegacia para prestar esclarecimento sobre toda a situação. E o trabalho da polícia militar continua. Final de semana, bastante movimentado. Esses dois vão ser encaminhados à polícia judiciária civil, que vai dar prosseguimento e tomar as medidas capíveis. As imagens de Francisco Herbert, Fernando Itamir, para o Sinop Agora.